O primeiro mapa, aliás, a vitória do MIBR foi consistente ali, teve uma dificuldade pra fechar, mas foi um bom mapa, que a gente já vinha ganhando, né? Então eu tava confiante nesse mapa, e agora a Dust2, que a gente ganhou da G2 no OT desafiador, né? Então eu acho que vai ser um jogão disputado. Espero que seja a vitória do MIBR fácil, mas tem cara de ser jogo disputado. O MIBR começa de novo de CT, né? Começou as três vezes de CT, mas na minha opinião, as três vezes em mapas que eu prefiro começar de TR ultimamente. Até a Mirage, que teoricamente tem uma favoritismo lá do CT, acho que começar de TR naquele mapa, em geral, é mais interessante. Mas é que nós, seus amigos, somos ruins e não fazemos o básico do CS de CT de dominar o fundo ou varanda, e fica aquela confusão no bombe da A. É, quem vem dominando o varanda aqui é o time da Big, vai ser por aqui a tentativa de entrada deles pro bomb site da A. Vem a parede de smokes, cortina de fumaça, e o tap-sint entre TRK, função importante pra tentar segurar, busca bastante informação. Tava completamente cego, lindo, lindo a TRK! O KNG VSM de olho nas costas também conseguindo as eliminações. Vantagem numérica pra gente, KN sobrevive com um de HP. O Sirson clica na C4, bota ela no chão. Chantares vai buscar o confronto, pega o primeiro, não dá conta do segundo, o Leodran que já humilha ele! Dizimado o Sirson! Falecido, esmerilhado, crânio derretido pelo TRK, de fios da C4, o pistol é nosso, 1x0, BBR! Vamos, vamos, roundaço, BBR, importante, né? A passagem da Big era muito forte pela varanda, avanço com aquela flechazinha, poderia ter sido fulminante com a Dolberetas, mas aí botou ordem na casa, TRK muito bom pra ele fazer a vingança rápida do Lucas e depois o time cercando bem, né? Fez ali o básico e fez o necessário pra garantir 1x0 e mais um pistol na conta, vamos, BBR! O TRK que tem sido um grande destaque nos pistols, hein, Bidão? Pezinho pistoleiro, né? Quem sabe um dia conhecido pela pistola. A pistola mais famosa do mundo, a pistola do TRK! Ah, não! O que que é isso, Sirson? Encontra ali o crânio do VSM, busca o maquilho importante, erra esse segundo tiro pra nossa alegria. O BBR tem que tomar cuidado aqui com esse segundo round, seria catastrófico pra gente uma derrota. Kito fica ali no escuro baixo, dois jogadores ali vindo pelo escuro. Lucas vai rodando pro fundo, não vai ter encontro com nenhum dos jogadores do time da Big. Tem somente o Sirson, já posicionado por aqui, vem a Smoke. Sirson tá de olho, não consegue conectar essa bala. Ainda bem que ele erra esse disparo. Vai tentando ganhar terreno, Lucas tá de olho ali por cima da Smoke, tem jogador no bunker, é o Tizian. E os outros todos chegando agora pro fundo, tem que tomar cuidado, Lucas! Leva o HS! 5x3 perigoso, mas a gente já tem a informação que tá vindo geral por aqui. Kito, faz a Smoke. Vem a Smoke complementar agora também pra essa passagem fundo. O KNG, vamos ver se ele cola na Smoke, se ele escuta o barulho, se ele vai esperar a passagem dos jogadores. Tem a flashback pra atrapalhar a vida do KN, ele se esconde na Smoke. Vai ter uma função importante agora o KN. Vai usar a H&M, não, ele espera um pouco mais! A primeira Smoke se dissipa, e aí ele vira presa fácil, ficou exposto. Léo Drank é a distância, faz eliminação pra cima do Kito. Tabsen, tá de AK-47, vai fazer a troca! E o round é dos caras. Um pra Big, um pro MBR, tipo de round que não dá pra gente perder, né? Esse forçado do... Da Big de TR tá muito forte. Sempre tá vindo uma K, galinho completa. Essa scout do Silvio só tá dando trabalho. O BBR escutou terminar a varanda desse round, né? O BBR escutou o final fundo, e isso também custou muito caro. Porque perderam o VSM, e aí na distância, a scout, o Silvio não teve calma. Gostei muito de ver... Não gostaria de ter visto isso, mas a Big trouxe um round muito lento, né? E deixou o scout trabalhar à distância. A vantagem que ela teria pra cima de todos os outs de round. É, o Luquinhas ter buscado aquele confronto ali com a scout foi... Ah, mas é que ele tinha que buscar o confronto, porque já tinha vantagem numérica, a Big, né? Então acho que não dá pra contestar tanto o Lucas, que tinha uma arma de... Também seria boa pra enfrentar praticamente todas as armas do adversário. Só a scout que realmente teria uma vantagem contra ele. É a scout do Searson que vai tentando cantar aqui pelo meio. Ele erra os dois disparos, e o time do BBR vai conseguindo se movimentar, né? Avanço pra cima dele do Lucas! Faz eliminação, Léo Drank vai tentando chegar agora de Eagle. Tem que acertar a azeitonada, não consegue colocar o amendoim ali na cabeça do Tabsen, que já planta essa C4, já se esconde ali na Nilva. Léo, tem smoke pra ele conseguir se movimentar. Tem uma ligeira brechinha pra ele dar aquela deslumbrada. Kito pega esse jump e não consegue fazer eliminação. Agora sim, pune o VSM. Olha o Léo Drank, vai pegar ele de lado. Boa aqui o Léo! De costas pro Xantares! De qualquer maneira, nice try aí pra ele. A gente tira três armas do time da BIC, mas eles viram o jogo 2x1. HLTV.org tá como? De estatística de TRC teve não da Dust2 ultimamente, sabe? Posso trazer rapidamente aqui pra você. É bem equilibrado aqui no Dust2. Normalmente é um 8x7, 9x6 ali. Não sai muito disso. Apostas encerradas nesse momento no nosso chat. Boa sorte pra você que já apostou. Menos sorte se você apostou na BIG, né? Isso! Vai tentando disparo. O Tizian trocado pelo VSM. Ele já tava rapidinho, né? Aproveitou o respawn, tava rápido lá. Já na entrada da B. Antares, tem que tomar cuidado, hein? Tá cravado. Erro disparo. A gente já pega a informação. Tem o strafe ali do VSM pra cima dele. Vai pegar de lado. O Léo Drank vai pegar também o VSM. Não consegue muita coisa. O MIBR ainda planta C4 BIG no apagar das luzes. 3x1, mas o MIBR volta a se armar agora. É fazer então os últimos 3 meses aqui 52% TR aqui o mapa da Dust2, né? Mas é aquele negócio, né? Um 9x6, um 8x7 no máximo. Que vai ter, que deveria ter esse lado TR aqui de vantagem. O MIBR que agora vai ter o seu primeiro armado, só que sem a dar pesa. Não fez aquela economia. Não se preparou exatamente pra ter essas Ws que a gente sabe muito bem. O Drago, né? Que pode fazer um KNG, um VSM. E hoje dá movimentação de pesca em cima do Léo Drk que tava sozinho na B. É, pesca importante pra eles pegarem algum site da B. O que tem que tá B é muito complicado. E o Sun vai dando balas ali no meio da Smoke. O Chantares já vem pro plant e o time do MIBR não vai conseguir vencer esse round mais. Pidão, fala pra mim o que aconteceu aí nessa pescada aí que eu tava banindo um cara chato. O que aconteceu? Cara, a jogada foi bem agressiva do Sirson. Ele veio sozinho, MIBR fez uma proposta de controle do fundo com muitos jogadores e não teve aquele trabalho de equipe pra dominar o bombe da B. Normalmente a gente vê os times indo com dois jogadores subindo pra B pra ter um possível rush, né? Mas um dos jogadores ficou marcando a passagem do meio. Então não teve a vingança do Léo, né? O Sirson deu a cara por cima da granada do Léo e matou ele. Não teve Molotov, não teve Smoke pra ele te fazer uma coisa parecida com essa. Júlio, muito obrigado. Hora da gente entrar no jogo, hein? 4x1 pros caras. Cê tá vendo aí cara de poucos amigos também do nosso capitão KNG. Do outro lado, os caras também na resenha ali, os alemães. Hora da gente partir atrás desse resultado, né? O último mapa desse confronto tá 1x1, tá tudo igual. Tem muito jogo pela frente ainda na Dust 2. Wilson. Consegue fazer nenhuma peça ali no meião. Tenta aproveitar o respawn, já consegue colar ali no azul. Ficar de olho nessa movimentação de controle fundo aqui do time da Big. É uma região importantíssima, né? A gente sabe que não dá pra jogar bonsitear sem ou fundo ou a varanda. Mas normalmente o fundo é uma região muito mais poderosa do MBR. Perde o KNG nesse avanço varanda, mas foi um avanço muito suplicente, né? Acho que teve uma flecha ali, mas pelo jeito não foi boa suficiente pra tirar o jogador de posição. Tem que correr atrás desse round agora com o jogador a menos. Tabsen vai colar aquela smoke ali na porta. É exatamente o que ele faz. Olha pra gente! O TRK e do VSM olhou no retrovisor. TRK leva dois! Aparece varanda pra salvar o time do MBR. O time brasileiro. O VSM leva também o Tizen lá no escuro. E de repente é só o Kito no mundo. Não tem a C4. C4 tá no meio sob controle do MBR. Onde fica ótimo pra gente. Bom trabalho do TRK e do VSM ali pelo meio. Kito. Vou ver qual caminho ele vai tomar. Vai encontrar o Léo Drank. Melhor pro Léo que o importante pra ele retomar a confiança. Segundo ponto do MBR. Bom pra não deixar os caras desgarrar. 4x2. Vamos lá! Equipe blitz ali no meio. Em short. E o VSM encontrou dados. Mais blitz no MBR. E barômetro. Tinha tudo ali. Pegaram pelo menos. Guincharam uns 3 carros e umas 12 motos. Assustou bastante. Dependeu um pouquinho de timing do MBR. Mas foi um avanço meio em dois tempos. Primeiro avanço do KNG sozinho. E depois de 3 jogadores simultâneos. Que acaba dando vantagem. Então exatamente junto com o Guizão. Volta ao MBR. E pontuar. É travado. Aí é maldade, Guizão. É. Vamos nessa, cara. Contra tudo e contra todos. A estreia do MBR no Flashpoint. Irson. Abre o scope. Dá uma vislumbrada. Ali pra varanda. Não consegue encontrar ninguém. Prepara uma smoke agora. Ali pro meio. Entra o varado aqui o Chantares. Mas não tinha ninguém. Pra nossa alegria. Pra nossa sorte. Aquela região. Irson. Vai subir caixa gorda agora. Já ganhando posicionamento. Uma bomba sai de dar. O mundo fundo. E não tem varanda dominada, cara. Isso aqui não é varanda dominada. O KNG vai ter um tiro só pra dar. Talvez o timing seja o incorreto pra essa incendiária. Destacava já o bidão. Situação complicada. Chantares leva o jogador do bomba e leva também o Lucas. E o round escapa pelas nossas mãos. Maizeira, você vai explicar pra gente o que que acontece. Porque é o que eu com todo dia falo nos castores. Diga. Qual a situação? O que aconteceu nesse round aqui? Por que que deu errado? Você tava acompanhando? Você tava banindo o cara chato no chat novo. Eu tô numa missão de banir o cara chato. Mas eu entendi o que tá acontecendo. Dei uma olhadinha. que você tava falando ali. Que foi a falta de um domínio no fundo ou na varanda. E aí você ficou preso dentro do bomba. Uma decisão muito complicada de você reverter o resultado. Eles tiveram a tranquilidade pra dominar o fundo, né? Mas acho que o jogador que tava lá resolveu voltar por algum motivo. E beleza. No nível profissional, você às vezes pode até ficar sendo deixado no bomba. E você tem nível pra trocar tiro com os dois lados. Mas não é alguma coisa que você pode jogar com frequência, né? E você tá jogando contra as odds, né? A vantagem seria muito maior pro seu adversário. Vai perdendo as duas armas do IBR ainda. Então nem guardar vai conseguir. Porque o round foi ganho muito fácil ali pela big. O timing do KNG, beleza. Foi muito boa ali também com a situação. Ele só tinha um tiro. Independente se ele tivesse timing ou não. Ele podia ter matado o jogador caído. E mesmo assim, o bombsite não teria facilidade pra dominar o IBR. Ia ser sanduichado. Ia ser pressionado. E poderia tomar o round mesmo assim, né? Então erro, na minha opinião, tático do IBR. Não pode vacilar dessa maneira de novo. Vamos nessa, senhoras e senhores. É, não dá pra não dominar o fundo, cara. O fundo é fundamental aqui na Dust 2. KNG. Outra vez o timing. Vai ser encontrado com o Kizian. Novamente o KN perde uma função fundamental. Um posicionamento importante no round ali no timing da granada. VSM. Vamos ver se ele consegue punir alguém no meio da smoke. Não consegue. TRK também eliminado. Aí a casa pro time da MIBR. Lucas ainda faz a eliminação de dois jogadores, o Luquinhas. Mas não tem mais o que fazer, né? Tá, pausa, pausa. Porque, de novo, é o mesmo fundamento. Ou você domina fundo, ou você domina varanda, ou você, na minha opinião, não joga A. Pode jogar com muita gente meio B pra fazer pressão, de novo fazer aquele blitz no meio como deu certo anteriormente. Você pode jogar assim, não tem problema. Você pode jogar o cara na base CT marcando a passagem do fundo, dando um tiro na smoke e você domina o meio. Mas você não pode botar um cara sozinho pra trabalhar o fundo, um cara pra dominar varanda e deixar o cara se virar sozinho. Todos os rounds que o MIBR perdeu em armados foi isso. Você deixou o cara se virar e não teve nenhum trabalho em equipe até agora no lado CT. É, cara. E nesse round, de novo, né? A crueldade ali do KN ter o pixel, tá marcando. E aí vai puxar a granada e, mais uma vez, perde o duelo, perde a posição, né? Que azar, cara. Contra a G2 a gente foi melhor CT ou TR, Bidão? Você lembra? Opa, fase complicada, perdão. Eu acho que foi melhor CT, Flygo. Posso confirmar com a gente. Já, já, então, Bidão, traz essa info pra gente. Relembrando o confronto contra a G2, onde vencemos recentemente nessa Dust 2 na prorrogação. São três jogadores avançando. No escuro, o Chantares já teve essa informação. E aí pede auxílio do Kito, que cai. Tem que ir pra cima do Chantares agora. Ele faz a eliminação, mas já tá meado. Tá só com vida, obrigado a gastar aqui os seus recursos. Mas ele leva também o VSM. Gasta muitas granadas. E aí, com isso, o time da Bidão já sabe, né? Que tem caminho aberto aqui pro bomb site da A. É pra lá que eles vão. O Cilson ainda preocupado ali com as costas. KNG é quem vem chegando debaixo de USP. Tem aquela smoke pra proteger a passagem dele. Vai pegar os dois jogadores aí. O Chisian. Só o TRK. Vamos ver se ele ainda acerta alguma azeitona. Se ele ainda acerta algum caroço. Consegue acertar. HS ali pra cima do Chisian. Boa. Também pra cima do Tapsen. Duas kills pro TRK. Ganha confiança no round. Pra pelo menos tirar mais uma arma dos caras. Consegue conectar mais duas balas. Pega uma K47 de presente. Vamos nessa, TRK. É possível. Agora já não é mais sem defuse. É, sem defuse com essa molo. É só guardar essa K47. Um fim de round vantajoso aqui pro TRK. 7x2. Ponto dos caras. Primeiramente a galera que tá falando que tá travando. Infelizmente o sinal que a gente tá recebendo lá de fora voltou a travar um pouquinho. Espero que eles restabeleçam ali. Então a gente pode continuar aqui acompanhando a transmissão sem problema. Mas ó. Eu vi ali a informação que o Fazer pediu. No jogo contra a G2 o MIBR fez 6 pontos de CT só. Então 9 de TR. E foi melhor no T também de TR. Então é onde eles tiveram mais sucesso. Mas né. Tem que conquistar seus pontos o quanto antes aqui nesse lado CT. E voltar a pontuar. Três jogadores vindo dominar o fundo. Um deles vai fazer banho. Outros dois dominar. Então volta. Ó. Os dois dominar no B. Perfeito. Voltou o básico deste dois. Vamos ver se a Bic vai saber se aproveitar disso. Ou se o MIBR consegue controlar as posições de maneira mais tradicional. Nada. Hora da gente começar a doutrinar por aqui. Buscar os nossos rounds do lado CT. Para poder virar numa situação mais confortável para o lado TR. É o último mapa de hoje. Como informou o Bida. A gente sabe que está dando aquelas travadinhas. Está dando uns lags. Infelizmente. Responsabilidade da transmissão. Do feed que a gente está recebendo. E já está tentando corrigir aí para vocês. Tirson. Vai de carona com ele. Preparando. Já alinhando ali uma smoke. Ele está cravado. Esperando alguém naquela posição. Na varanda. Mas por enquanto nada. Vem as smokes do time da Big. E o Kito. Também fazendo os seus utilitários. KNG. Tem que tomar cuidado com essa passagem em varanda. Tizen. É o jogador do meio. Eles fazem barulho em varanda. Mas vem pelo meio. Função importante do Léo. Léo vai colocar uma smoke por aqui. Tem que se proteger bem. Tem que tomar cuidado também. Agora o PSM. Boa bala do PSM. Mas caiu o Léo. E aí o PSM fica cercado. O KN consegue ainda há tempo. Acertar uma bala para cima do Sison. Mas o bom do site da B é deles. 3x3. Vamos ver essa nossa tentativa de retake. O Chantares pega a base. O Lucas. E aí complicou. Aí azedou aqui para o time do MBR. O Tabsen está marcando ali o meio no pezinho. E o MBR já não vai jogar mais o round. Oitavo ponto da Big Key já vence essa primeira metade. Oito a dois. O MBR precisa voltar a pontuar. E aí cara. E esse round pode botar muito nas contas utilitárias perfeitamente jogadas. Porque a Flash Bang que tinha o AUG do MBR marcando a passagem ali do meio. A Flash de alguma maneira precisa cegar ele. Ele estava num pixel muito apertado. Praticamente não teria nenhum espaço para essa Flash cegar. Alguém fez a Bang perfeitinha. Tirou a visão dele. Então em nenhum momento conseguiram defender os jogadores na distância. E deixaram que chegassem a ele saber melhor. Ainda acho que foi um round melhor do BBR que os anteriores. Mas mesmo assim sem pontuar. Sem comemorar para a gente também. Então continua na batalha do BBR. É, vamos encaixar. Vamos encaixar. Certa bala para cima do Léodrunk. Mas não consegue eliminação aí o Sirson. Antares. Vai descendo escuro. Tem que tomar cuidado o VSM. Nessa passagem dele ali pelo portão. ANG. Cravado. Esperando também. Ali pela varanda. A movimentação é toda a meio. VSM. Abre mais uma vez o scope ali da sua AUG. Nossa. Caindo e estava cravado. Espera o auxílio do Lucas. Que também vira um passageiro fácil nas mãos desse sniper maldito. Que é o Sirson. Está mandando no jogo aí o Sirson. Chegou a sétima eliminação dele. Somente Léo. E VSM vivos. Lúvia da Big já tem caminho aberto para o plant da C4. Que chega agora na A com o Tabsen. Vai clicando nela e vai botando no chão. Visão de olho nas costas. Vamos ver se o VSM consegue essa kill. Consegue. O importante ali do VSM. Mas os caras têm muito dinheiro, né? O VSM pega também o Chantares. Para ele é importante guardar essa AUG de qualquer maneira. Está muito exposto aqui no meião o VSM. Esses dois abates rápidos, Otávio. Pode segurar o avanço da Big. De tentar tirar mais armas, né? Então poderia ser só isso. Ali o VSM da RK com os dois abates garantiriam as duas armas. Ah, mas o VSM quer da AWP, né? Então ele veio aqui para a varanda para buscar um pouquinho mais ali para a equipe. Então vai encontrar com ela aqui direto. Então, pelo jeito, a equipe da Big conseguiu tirar do campo de visão do VSM. Então mandando bem nesse quesito também. O que faltou aqui para o VSM nesse round, o que permitiu o avanço do Big foi aquela... De fundamento. Isso aqui, ó. Da esquerda para a direita você tem uma vantagem na abertura de pixel. Você consegue ver o cara melhor. E além disso, o KNG estava muito próximo à parede também. Então isso tira o campo de visão dele. Tinha toda a visão e o KNG não viu nada do adversário. A Big ganha um abate gratuito e o segundo vez de brinde. Ah, vamos nessa, cara. Está complicado o jogo, sabe? Mas normalmente é assim. Nada vem fácil para o MIBR. Vamos continuar aquela torcida, vamos continuar aquela vibração. Não vamos... Vamos acreditar, vamos acreditar. Não vamos deixar escapulir, não, cara. Tem muito jogo ainda pela frente. Vencemos agora há pouco a Vertigo. Este é o terceiro mapa, o mapa decisivo, o mapa decider, o mapa da Dust2. Jogadores vão subindo o varanda agora, que tem sido um caminho de sucesso para eles ali para lá. O MIBR tem que marcar melhor aqui a varanda. Vem a HE, já se dissiparam as chamas ali da Molotov. O Tizian é o homem de frente, né? Chantares vai deixando a C4. Boa! Boa! Incendiária do time do MIBR. Só que o que tu comeu as chamas. Vai tentar buscar essa eliminação para cima do KNG. KNG está preso dentro do... Boa! Linda bala do KN! E o Fugir ali para a rampa. Vai cair também nos... Cole! Outra balança do KN! Que homem! Do trinador do bobo site da KNG. Uma travada feroz nesse momento. Faltando 50 segundos. KN encontrado. TRK. VSM já fazendo a rotação. Chantares leva o TRK. E a C4 chega malditamente mais uma vez no bombe. Está no chão. 3x3. VSM traz de volta, Vina. Traz de volta, Vina. Acerta essa bala. Mas olha o Léo trazendo de volta. No fundo o Lucas. Tem que tomar cuidado. O Simpson tem essa alpes merilhadora. Para cima dele, Léo. Para cima dele, Léo! Não, não. Não. Ponto dos caras. 10x2. Um requinte de crueldade ainda nessas travadas. Para gerar mais emoção e tristeza. Mas o... O Sirius não está dando aula, viu? Pegou... O cara tirou o copo ali no fundo ali. Ele conseguiu pegar o... Olha lá. Olha... Que? Não estava nem no cara nesse tiro. Fazer ajuda. Chama o Vara ali. Foi atrasado mesmo, hein? O Luquinho já tinha passado. Já tinha voltado e tomou tiro. Ah, tu leu na smoke agora. Agora matou na smoke. Está de sacanagem. Ah, cara. Nossa senhora. Desanimador, viu? Desanimador! Ah, vamos. Vamos que tem jogo ainda. Kito leva dois jogadores. Vai fazendo miséria o time da Big nessa Dust2. Ele já sabe da presença do último homem, que é o TRK. E vai todo mundo para cima dele agora. Tem que segurar o dedo do TRK. Está muito cego. Ele ainda leva o primeiro, mas não o segundo. O Chantares consegue a kill. 11x2 o time da Big. Fora o baile aqui na Dust2. Sem relação nenhuma, só a tentativa e a pesca encaixando. A MIBR que é uma história semelhante, talvez, da Mirage. O lado CT não vai conseguindo encaixar. Tendo aqui várias oportunidades de armado, mas a Big sempre conseguindo encontrar uma maneira. E parece que a confiança da Big vai crescendo round a round. Cara, esse último ponto armado ali não tinha como perder. Não podia perder. Era sim o x3 do MIBR. Voltou a ficar 3x3. MIBR conseguiu buscar 3x2. Deixou no 2x1. E mesmo assim ainda perdeu. Cara, é cruel ali o clutch vencido pelo teaser. MIBR precisa botar a cabeça no lugar e garantir esses últimos dois rounds para ter uma metade mais possível na próxima. Ai, ai. O cara pegou uma teco agora, velho. Ai, meu Deus. Complicado. Cai a casa para o DRK. Como nada. Pearson, nada vai dando certo. Vamos fazer 3. Vamos fazer o pistol. Tem que fazer o terceiro aqui ainda, né? 12x2 para os caras. É isso. Agora é o round que a gente faz os 3. Exato. E aí depois faz o pistol e começa a revirar. A escalada. A escalada. Eu confio, cara. O tererê é puxar o arco-íris de energia aqui da Xuxa e confiar. E as tecos fazem muito sentido, né? Você tem um cara rushando o B, outros caras atirando no meio para tentar a sorte. Você não faz isso que o MIBR espera, né? Está esperando o tempo passar. É o tempo que o TR já está chegando para o B e pode vencer no doelo de frente a frente. Bom, o trabalho de granada forçou o MIBR a gastar as bombas, mas a equipe conseguiu pelo menos o contorno dessa região sem problemas. Vamos. Hum, vamos nessa, cara. MIBR compra tudo que tem direito, evidentemente. Round de número 15, o último dessa primeira metade em ação. Por enquanto, o atropelo da Big aqui na Dust2, mas tem muito jogo ainda pela frente. Pelo menos é o que a gente espera, o que a gente confia. Antares, mais uma vez, vai colar aquela Xuxa. Da última vez que ele fez isso, a gente ganhou o round. Só que agora ele pega o KNG. Trocado rápido pelo TRK. Quito maldito. Bota essa teco para funcionar. Faz eliminação para cima do VSM. Vai tentar partir para cima do Leo Drank. Tem que tomar cuidado aí. O Leo vai sendo alvejado. Tenta sobreviver, mas não consegue. Ah, cara. Quito desgraçado com essa teco. O Sirson acerta o TRK. Lucas faz a troca, mas mais uma vez. É o último jogador do MIBR no round. É papai. Mas é encontrado depois. 13x2. Uma primeira metade apoteótica dos caras que estão dando risadinha agora, viu? Difícil de engolir. Já, já, a segunda metade, pessoal. E roundão do Sirson para abrir o caminho, né? O primeiro ponto da Big saiu desses dois abaixos de scout. O outro armado, né? Foi isso. A equipe do MIBR tentou e falhou na parte básica da Dust2, que eu mencionei algumas vezes, né? Foram três rounds cruciais, onde o MIBR não teve uma boa defesa, não soube trabalhar em conjunto, e isso custou muito caro no início da partida. Ainda teve ali a esperança de se recuperar, mas aí acho que já estava com muita confiança ali a Big, mérito dos caras também, que estão trocando muito tiro. O Chantares é uma fera, um monstro. A besta ali, realmente, difícil de lidar. Eu tive a sensação de que o MIBR não estava encaixando, estava perdendo muito na bala, nesse comecinho. E aí decidi fazer algumas trocas aí de tática, mas no começo estava sendo na bala. O time da Big está muito forte na trocação. É, eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente tem que elogiar os caras e não só ver demérito do MIBR dentro do jogo. Até porque foi assim, lá na Mirage, no primeiro mapa, onde fez um grande jogo a equipe da Big, e a gente tem que entender também que tem um grande adversário pela frente nessa estreia. A gente sabia que não ia ser fácil, mas tem jogo ainda também. Eu sou chato, né? A galera já falou que eu sou chato, mas eu sou chato com, né? Porque eu já vi muito, cara. Já acompanho o CS há muito tempo. E a Astralis virou a Astralis porque ela soube fazer o básico de maneira perfeita. Ela masterizou o básico e isso faz com que qualquer coisa que eles fizessem a mais já era um avançado poderoso. E como o MIBR bateu a cabeça no básico, a Mirage foi outro jogo. Foi onde a Big fazia as reações, onde as coisas estavam encaixadas para o MIBR, mas a Big entendia o que estava fazendo o MIBR e trabalhava em cima do erro, em cima da jogada do MIBR. Mas aqui a Big trabalhou em cima dos erros do MIBR. Foi diferente. E o que é o básico? O básico masterizado... Opa, começou o pistol. O básico masterizado começa agora. Vamos nessa! Reação do MIBR. Vamos torcer por uma virada apoteótica por aqui porque está difícil, está complicado, mas a gente não desiste. O brasileiro torce até o final. Vamos, MIBR. Passagem e varanda. Smoke. Acelerando o passo. Partindo para cima do bomb site da Quito. Tem que olhar costas. Tem que olhar costas! Ele acerta a bala para cima do TRK. Ah, já avistou a C4. Já passa muita informação. Chantares. Kirtizian. Buscando a kill. O Lucas faz ainda uma troca. Vindo pelo fundo. Leva o primeiro. Pode tentar levar o segundo. Fica sem bala. Obrigado, Download. Se esconde. Os dois dão a cara juntos. O pistol é dos caras. Aí azedou, viu? Aí complicou de vez. 14x2. O round foi bom, mas não contavam com esse range escuro baixo aí, hein? Surpreendeu. A loja de skins do Brasil está aproveitando aqui o mês de novembro. November Black aqui na Nation Store. Com mais ofertas. Excelentes ofertas para vocês. Sempre tem sorteio para os clientes também. Então você aproveita. Já acessa o site Nation Store.com. Um dos patrocinadores aqui da MIBR TV durante esta Flashpoint. Mas voltando aqui para o round. Voltando para o jogo, né? Situação crítica. MIBR precisa de um milagre. Precisa encaixar as balas. Vamos cocer muito para as que é outra. Encaixar. Vamos nessa, cara. Round fundamental aqui para o time do MIBR. Já tem passagem do rome site da Assisson. Ainda tenta encampar uma bola para a KNG. Faz a troca. Dois jogadores pelo fundo. TRK também bota para cantar essa Eagle. Que coisa. Chantares. Usa a HE. Quase. T4 está no chão. TRK sobreviveu. A NG vem chegando ali pelo carro. Quito. Aparece. Leva dois jogadores. O KN é o último. Eliminado. É match point para o time da Big. Conseguindo o retake do Bomb. E o defuso da C4. 15x2 na Dust2. O time do MIBR estava um pouco meado. Eles não estavam querendo dar a cara. Acho que a comunicação deve ter sido essa também. Não dá a cara. Não vacila. E aí também não conseguiram combinar de aparecer juntos para o cara da varanda que castigou um por um. Mas vocês viram também, né? Assim como o MIBR errou e ficou sem domínio no fundo da varanda. Aconteceu com a Big esse round. Sanduíche para cima deles. Caíram três jogadores rapidamente, né? Isso que eles tinham buscado a vantagem inicial. Mas não foi difícil o time do MIBR ganhar o time round. Vamos embora agora. Hum, Sirson. Está muito bravo no scout. Clicando demais, cara. Está jogando muito. 19 quilos já para ele. Aí os caras ganham confiança, né? Aí faz esse tipo de jogado. Vai para cima na agressividade. Está tudo dando certo para o time da Big. Olha o Kito, ó. Já marotou. Já vê a C4 aqui no chão. Já pega o TRK de costas. E aí degringolou de vez, né? Não é a estreia que a gente gostaria, mas o MIBR vai caindo diante da Big. Claro que ainda tem muito jogo pela frente. Ainda tem muito campeonato. Tem muita flashpoint. Tem jogo aqui também. Léodranca encaixa a bala para cima do Chantares. Fica sem bala. Puxa! E gol. Mas não dá tempo. O Léodranca ainda sobrevive. Não se entrega. Sabe que a C4 está marcada. Já à vista. E já é eliminado. Valeu! 16x2 na Dust2. Não conseguimos trocar no último mapa. Vitória da Big por aqui. Por 2x1 nessa estreia. De qualquer maneira, é aquilo que eu tinha falado lá no início da transmissão, né? Esse sistema da Flashpoint ainda dá muitas brechas para o MIBR se recuperar prontamente no campeonato. Vai enfrentar agora o perdedor do primeiro confronto, que foi a Envy, né? Perdeu por 2x1 para a equipe da Force. E ainda tem chances, visto que perdeu só por 2x1 aqui, mesmo tendo tomado, vamos dizer assim, dois estompos, né? Tanto na Dust2 quanto também lá na Mirage. Mais chances de se classificar em terceiro aí para um last chance. Chances também de vir aí da lower bracket. Tem muito campeonato pela frente. É só o começo da Flashpoint, pessoal.